Não é querendo me gabar não, mas a quantidade de trabalho da prefeitura de Rio dobrado. É obra em tudo quanto é canto, né? No centro e no... É obra pra todo lado, em todo canto é trabalho. É o povo com brilho no rosto, em todo canto é trabalho. Não tome em serviço não. Nunca vi tanta obra na cidade. São dezenas de obras concluídas e entregues à população, distribuída pelos quatro cantos da nossa cidade. Nossa cidade cada vez mais bonita, e você cada vez mais feliz. Dá gosto de ver tanta obra chegar. É muito fácil falar de uma gestão que tem muito trabalho realizado no município. Olha o homem chegando aí! O homem é bom, o homem é espetacular! Deixa o homem trabalhar Não quero ver ninguém atrapalhar Deixa o homem trabalhar Não quero ver ninguém atrapalhar Trabalhe, não atrapalhe O homem faz, o homem fez e vai fazer Ele vai cumprir tudo o que prometer Trabalhe, não atrapalhe O homem faz, o homem fez e vai fazer Ele vai cumprir tudo o que prometer Ele é o homem que trabalha Ele é o homem que faz progresso Ele é o homem que trabalha É a razão do seu sucesso Ele é o homem que trabalha Ele é o homem que faz progresso Ele é o homem que trabalha É a razão do seu sucesso Olha o homem chegando aí! O homem é bom, o homem é espetacular!